Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. E o seu TVR Auto chegou agora aqui na Santa Clara Veículos e Seguros. É claro que separamos vários carros para vocês verem hoje, só um pouquinho do que tem aqui, porque, gente, realmente a quantidade aqui é muito grande, são veículos incríveis. E nós vamos conversar hoje com esse lindão aqui que eu sou suspeita em falar, porque é um carro que eu gosto muito. É um HB20, um sedã Comfort 2015, preço está campeão, R$ 40.700,00, R$ 40.700,00 nesse HB20 lindão aqui, te esperando, te esperando na Santa Clara. E aí, curtiu? É um Fluence automático, bancos em couro, o carro está muito bonito também, 2016 Dynamic AT, R$ 66,8,00 nesse carrão, gente. É um carro elegante, um carro confortável, gostoso para viajar, para passear, é tudo de bom.com. E olha só, mais um carrão aqui que está te esperando. É um X35 2.11 automático, bancos em couro, lindo carro, super confortável. E olha o precinho para você, R$ 57,800. Curtiu? Então vem conferir de perto. Você que procura um carro ótimo para o dia a dia, econômico, é claro que você procura um Gol, não é mesmo? E aqui você encontra também Gol, dá uma olhadinha nesse daí. É um Gol 1.6 Power 2009 por R$ 24,600. Lembrando, gente, que o único dono, todo revisado, o carro está zeradinho, bonitão, está te esperando aqui na Santa Clara Veículos e Seguros. E onde? Fica na Rua Santa Clara, gente, o mesmo nome da loja, no número 349. WhatsApp para você é o 974034466, Santa Clara Veículos e Seguros. My Lask Multimarcas é tradição, qualidade para você, é claro, com muito respeito a você, cliente. E o TVR Auto chegou aqui para mostrar os carros da semana com preço especial. Vamos começar com o Honda, o Honda Civic, que lindão. Dá uma olhada neste Honda, gente. É um LXL 2012, completinho. O preço tem que vir para a loja para consultar, mas eu estou te avisando que o carro está muito bonito, conservadíssimo, automático, bancos em couro, couro cinza, bonitão, vale a pena. Para quem curte aquele carro potente, para quem gosta de andar de verdade, uma ótima opção é o Golf, Golf 2.0 GT, completinho, sete solar, automático, bancos em couro. É claro que o preço é especial para você. Olha só, gente, 63 mil km apenas este carro em 2012, por R$ 42,800. Show de bola! Gostou, não gostou? Então vem aqui na loja para conhecer de perto. Dá uma olhadinha nesse Cruze, que bonito que está. É um LT 2012, automático, completinho, com multimídia e câmera de ré. Câmera de ré, gente, facilita a vida na hora de uma baliza. É uma mão na roda e o preço está caprichado, R$ 47,800, curtiu? Vem conhecer! Para quem procura um Palio, esse daqui é show de bola, gente. É o Palio Sporting, completasso, automático e dá uma olhada. Lindo, branco, todo estiloso, te esperando aqui. 1.6 Dual Logic 2014, revisado, periciado, com apenas 52 mil km. Mas o preço, o preço é caprichado, é o preço MyLask para você, mas tem que vir para cá e conferir com os vendedores. Fala que você estava ligadinho no TVR Auto e eles vão caprichar, vão fazer aquele precinho lindo para você. Dá uma olhadinha nessa Hilux, lindíssima, não é? É uma SW4 2012 e a hora completa, revisada, no jeitinho, te esperando na MyLask. O preço, caprichado, mas tem que vir para cá e consultar com os vendedores, vem, conversa. Com certeza eles foram um ótimo negócio para você levar essa Hilux, lindíssima, sair daqui, pilotando seu novo carro. Para quem procura uma Duster, de uma cor diferenciada, acabou de encontrar uma Duster marrom, Dynamic 1.6 2016, completinha, com 40 mil km rodados, conservadaça para você, revisada, sabe por quanto? 55.800 nessa Duster Top Zona aqui que está te esperando na MyLask. E é claro, onde é que fica a MyLask, Renata? Já vou te dizer já, Avenida Washington Wizz 1900 e tem também o WhatsApp para você aqui da MyLask, que é o número 99772-0954, 99772-0954, MyLask Multimarcas. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar, descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A Vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da Vistoria, porque você tem vários tipos de Vistoria. Vistoria cautelar, a Vistoria automotiva e também a Vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a Vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso... Leilão, leilão. Ou leilão, tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela Vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a Vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a Vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro, com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistoria está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistoria. Venha. Venha. E no seu TVR Alto agora tem prêmios semi-novos. Que tal um Uno? Que tal isso daqui, ó? Tá bonitão, tá te esperando aqui na Premium. É um Uno Way 1.4, 8 válvulas, flex, 4 portas completinho, 2016, airbag duplo, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, limpador, desembaçador, apenas 62 mil km rodados. Sem entrada, gente, sem entrada em 48 parcelinhas ou então o valor à vista R$36,800 nesse Uno bonitão aqui e tem mais. E aqui você também encontra a HB20 1.6 Compute 16 válvulas, flex, 2014, completinho, com direção, trava, vidro, tudo elétrico, desembaçador, limpador traseiro, 48 parcelinhas de R$999 ou então a vista R$37,800. Gostou? Bom demais, não é mesmo? Olha só, aqui você também encontra Palio, Palio Atractive 1.4, forte e econômico, MPR, 8 válvulas, 2013, completo, por apenas R$38,800. Ou uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$759. E tem Onyx também, Onyx 1.4, LTZ, 8 válvulas, flex, 4 portas, 2013, completinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica, vidro elétrico, limpador, desembaçador traseiro. Consulte esse preço porque é uma oferta especial que está esperando você. E é claro que também tem Fiat Strada. Que tal um Fiat Strada para você que precisa de um utility? Uma boa pedida, não é mesmo? Esse daqui é um 1.4, é um Fiat Strada Fire 1.4, 2007, por apenas R$18,900. Ou então, uma pequena entradinha de 3.048 parcelas de R$659. Vem comigo que tem mais um carro. E também tem Ford Fiesta, Ford Fiesta 1.0, flex, esse Ford Fiesta, 4 portas, 2008, completinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, trava e vidro elétrico, limpador, desembaçador traseiro. Olha só, sem entrada, sem entrada, presta atenção, 48 parcelinhas de R$7,99. Ou então, valor à vista, R$18,900. E sabe onde você encontra todos esses carros e muito mais? Aqui na Premium Seminovos, é claro, na rua 7 de setembro, 301, tem um WhatsApp para você. É o 981900158. Premium Seminovos. Se usa multimarca há mais de 10 anos fazendo bons negócios. E aí, está procura de um carro bacana, com valor acessível, que cabe no seu bolso? Acabou de encontrar uma variedade bacana aqui. E vamos começar com o Honda Civic. Um Civic LXS 2007 1.8 automático, por R$32,500. Ou uma pequena entrada e até 48 vezes parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso. Está com baixa quilometragem esse carro, viu? Venha conhecer. Está procurando um Corso Sedan? Acabou de encontrar um Corso Sedan 2010 1.4. Premium completinho. É claro que o preço é caprichado para você R$21,900. Gostou do preço? O carro está bacana também. Ou então, uma pequena entradinha e até 48 parcelas. Lembrando que esse carro também está com baixa quilometragem. Então, venha conhecer. Sabe aquele precinho pequenininho, especial? Esse preço você encontra nesse Scenic aqui, R$2.700 automático. Sabe quanto? R$17,500. É isso mesmo. Ou uma pequena entrada e parcelado em até 48 vezes. Olha que bom. Aquela economia que você procurava, um carro bacana. Acabou de encontrar. Super custo-benefício. Vem para a Fiusa. Para quem busca um carro espaçoso, num preço super show, está aqui uma Meriva para você. R$2.700 completinha. Gente, R$18,500. É isso mesmo. R$18,500 nessa Meriva completa. R$2.700. E você pode também parcelar em até 48 vezes. Bom, não é? É claro que eu estou falando de Fiusa Multimarcas. E sabe onde fica a Fiusa Multimarcas? Em frente à Praça Berlim, na Avenida Américo de Carvalho, 330. Tem um WhatsApp para você. 997-85-6785. Fiusa Multimarcas. Há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Fiusa Multimarcas. Estou no Jardim Europa. Essa aqui é a Avenida Américo de Carvalho. Estou na Praça Berlim, conhecida rotatória. Descendo, você chega a Washington Luiz. E é bem nessa rotatória aqui na Praça Berlim que está R-Vaga, com promoções incríveis. Vou mostrar para você agora. Vem comigo. Olha só como a oficina é completa. Essa R-Vaga é demais. Vou começar falando de promoção. Você troca de óleo. Na troca de óleo e filtro de óleo, que já começa bem. A partir de R$ 69,00, você leva na faixa o alinhamento. E se disser que viu com a gente aqui no TV Real, vai ganhar também um balanceamento de graça. Está vendo como ficou bom? A oficina é completa, como eu disse. E tem todos os serviços que o seu carro precisa. Você tem pneus, amortecedores, escapamentos, motores, mecânica em geral. Ah, eles são especializados em freio aqui na região de Sorocaba. E tem também os produtos Ipiranga na troca de óleo. Você quer um serviço de qualidade para o seu carro, com a experiência que você precisa? Afinal de contas, são mais de 20 anos da R-Vaga. Então, venha para cá. Se quiser ligar, já agendar, inclusive, você pode ligar para o telefone 3202-8009. Hoje, todo mundo no WhatsApp, anota o telefone aí já no seu celular. 15 é o código 997376256. Inclusive, tem muitas frotas. Você que é flotista, você que é de empresa, pode fazer um convênio aqui com a R-Vaga. Venha para cá. É na Praça Belim, todo mundo conhece. É aqui na Mérida de Cavalho, número 356. Fácil de encontrar, não é? R-Vaga, a tradição, a confiança que você precisa nos serviços para o seu carro. R-Vaga é o nome. Venha. Jordão, veículos a número 1 em picapes com carros lindíssimos. Preparados aqui hoje para você se encantar e vir voando para Jordão comprar o seu trocado de carro. Dá uma olhadinha. Vamos começar com esse Honda Fit. É um carro bacana. A Honda é tudo de bom, que você já sabe. É um motor ótimo. É um LX 1.5 Flex 2015. Precinho campeão, R$ 56,990. O carro está bacana, hein, gente? Olha só que carro bonito. Bancos em couro. Automático. Vale a pena, vem para cá. E que tal um i30? Motor 2.0. Teto solar. Automático. Bancos em couro. Curtiu? É claro que você vai curtir o preço também. Esse daqui é a gasolina 2011, tá? R$ 38,990. Precinho caprichado. Vim para cá, conheça o carro. Tenho certeza. Você vai curtir porque o carro está impecável. E olha que carrão lindo, gente. É uma Sportage lindíssima. Motorzão 2.0. Automática. Bancos em couro. Todo comando no volante. É aquele carro top de linha. É essa daí. É uma X 2.0 G4. Com teto solar ainda. E é Flex 2013, por R$ 74,990. Olha que carrão maravilhoso. Ele pode ser teu. Está te esperando, viu? Esperando você aqui na Jordão Veículos. Você que procura caminhonete, é claro que a TVR Auto leva para você as melhores opções em caminhonete. Com quem? Jordão Veículos, é claro. Especialista. Número 1 em picapes. E dá uma olhadinha nessa S10 aqui. Tá linda, hein, gente? Branca. Maravilhosa. Essa é uma LT 4x4, motorzão 2.8, Flex Power 2015. E o preço? R$ 74,990. Nessa caminhonete lindona. Curtiu? Mas vem comigo que tem mais. Tem mais uma S10 LT aqui. Só que isso daqui é uma prata bonitona também. Dá uma olhada na senhora caminhonete. 4x2, motor 2.8, diesel. Gente, a diesel S10 2014 por R$ 84,990. Tudo de bom, não é mesmo? Quer ver mais uma? Então vem aqui. E se você procura uma Maroc, você também encontra aqui na Jordão Veículos. Dá uma olhadinha nessa daqui. É uma CD 4x4, Highline, diesel 2012. Sabe quanto? R$ 88,990. Isso mesmo, R$ 88,990. Nessa Maroc lindassa. Uma caminhonete potente, robusta e pode ser sua. Está aqui esperando na Jordão. E tem Hylos aqui na Jordão Veículos também. Dá uma olhadinha nessa Toyota Hylos. CD 4x4, SRV 3.0. Aquele motorzaço, turbo diesel 2011 por R$ 99,990. Curtiu? Gostou? Quer ver mais? Então vem correndo para a Jordão Veículos na Avenida Washington Luiz 1427. Tem um WhatsApp para você que é o 991-668036. Jordão Veículos, a número 1 em ficar. Mega Meet com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente? Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990. Mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem no Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora. Através do celular 99613-6489. Reserve já o seu versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você. Para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Mega Meet. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017 de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar automático. É tudo de bom, com bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser teu. Preço está especial com descontácio aqui para você. A SX 2017 4x4 numa oportunidade única de R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. E pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonete daqui na Mega Meet. Dá uma olhadinha nessa L200 Triton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial. R$ 131,990 numa L200 Triton e pote diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá. Aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você, mais uma vez, da Rosângela, que é aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 9-9-6-13-6-4-8-9. E tem o fixo da loja, que é o 3-3-3-9-9-9-8-4. Mega Meet. Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprei a peça em outro lugar. Você instala, Cleber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e ele instala. Ou se preferir, ele também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. 321-9081. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TV Real? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também, e já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região, 991-30-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Estou em frente ao Ginásio Liscotes em Sorocaba para falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na lava rápida. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa, você ganha a jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa, eles lavam, inclusive, por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Estamos chegando aqui, na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento. E tem que ser da Politec, que é especializada, olha só. A conservação do carro, para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura. Aquela Express Car é rapidinha. E higienização interna, que é muito importante. Hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. Experiência que faz a diferença, não é verdade? Tem serviço leve atrás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 7814-9830 ou 3031-3737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. É fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina. Com ginásio de esportes. Fácil de encontrar. Serviço de primeiríssima qualidade. Aquele nome, pode marcar bem. Politec. Venha. Vem. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado. Pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11-99363-4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. E o showroom daqui da Megamint no Semi Novo está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só, dá uma olhadinha. Uma SX divina. Curtiu? Olha mais de perto então, porque vale a pena. Essa SX, gente, é 2.0 com baixíssima quilometragem. Apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia, câmera de ré. É tudo de bom. Ponto com por R$ 899,900. Essa lindona aqui, te esperando aqui no Semi Novos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. 2014 esse Fusion. Olha que show, gente. Uma cor clássica preta. 2.5 flex com apenas 33 mil km rodados. Por R$ 74,500. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então vem para a Megamint. Uma BMW 320, lindíssima, com interior caramelo, gente. É flex, super nova, com apenas 42 mil km rodados. Abaixo de sua quilometragem, ano 2015. E o preço? É claro que é especial. É preço da Megamint para você. R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só, uma senhora caminhonete na Frontier 2015, lindaça. Diesel, hein? Bom demais. Roda, grafite, gente. 69 mil km rodados, apenas essa caminhonete. Preço? R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. Outlander 2016, sete lugares, com apenas 40 mil km rodados. Gente, é isso mesmo. Outlander 2016, com sete lugares, lindíssima. Olha o preço. R$ 139,900. O carro está impecável, sabe? De novo. E ele pode ser seu. Então vem para a Megamint e faz um negócio caprichado aí. Quer se agilizar o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 99774-3084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, com pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí. Pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias. Traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. O Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço em convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da avenida ali, da igreja do Central Park, né? Da rua da igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou de cair na minha rua aqui. Tá aqui tranquilo. Venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas. O nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Auto M Multimarcas é uma loja de confiança que você sabe que encontra exatamente o carro que você procura e carros de procedência, carros realmente bem conservados. Então, vem comigo que hoje nós reservamos vários carros para você que são realmente aqueles imbatíveis, vem. Você que procura um carro para viajar, espaçoso, confortável, um carro de confiança, que tal uma Duster Tech Road? Uma Tech Road 2013 extremamente conservada, gente. É um carro zerado, 77 mil quilômetros rodados, completinha. Tá te esperando aqui na Auto M. Olha o preço, R$ 45,900. É isso mesmo que você ouviu, R$ 45,900 nessa Duster Tech Road lindona que tá te esperando. E tem mais. Olha, pensa naquele carro de garagem. Esse Megane Dynamic é aquele carro de garagem lindo que você procurava, gente. Um carro 2010 com apenas 18 mil km rodados. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, sim. Tá impecável. O carro tá ligado, o motor extremamente silencioso. Os pneus estão zero. O Step, então, gente, nunca foi mexido. Dá uma olhadinha nas imagens do Step. Nunca foi mexido. O carro tá impecável. Aquele carro dos seus sonhos 2010, mas com cara de novo, zeradíssima. Aquele carro que vale a pena mesmo. Vem pra cá, conheça, faça o test drive e você vai comprovar tudo isso que eu tô falando. Com direção elétrica molinha. É tudo de bom esse carro. Você liga com o cartão e aperta o start. Gente, show. É um carro top por um preço imbatível. Mas você tem que vir pra cá pra conferir na Auto-M. E sabe onde fica? Aqui na Avenida Américo de Carvalho, 654 Jardim Europa. Telefone de WhatsApp pra você é o 98101116. 98101116. É claro que eu tô falando de Auto-M. Estou na Auto-Bright com o Luciano. Auto-Bright que é referência já, nem revitalização. Ou seja, você vai deixar seu carro bonito. Mas a estética do seu carro é aqui na Auto-Bright. Aliás, a empresa é completando 20 anos. Ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bom serviço na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado pro seu carro. Pra manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim. Ah, eu quero ir na Auto-Bright resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena. Mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para só que é a frente dele, não é? Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano. Retrovisor. Tá aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor. De repente dá uma raladinha numa parede. Acontece um pequeno incidente. Tiramos só a capinha do retrovisor. Faz a pintura. Serviço rápido. Traz o carro de manhã. À tarde está pronto. Tranquilamente. Fica bom. Tem matelinha de ouro, é claro, também. Pra serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa. A criança sujou. Vai tirar, eles vão lavar. Vão colocar de volta do jeito que estava. Deixar novinho com o cheirinho de carro novo, né? E se higieniza. Tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira. Vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar. Assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também de vez em quando os bancos do carro. É isso. É importante. Converse com o Luciano com a equipe pra fazer um bom negócio. Porque a Autobright já tem 20 anos. Tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar pra cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece. A Autobright está há 20 anos aqui, ó. E os serviços estão todos aqui. Autobright. Estética automotiva pra você. Corra! O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E vocês, o que querem em troca? Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição pra você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo. Venha pra rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros Santa Clara. Venha. Estou na Américo de Carvalho pra falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américo de Carvalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó. No número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre da Faro Vistorias pra falar de um assunto importante. A vistoria pra você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria porque você tem vários tipos de vistoria. Vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão. Tudo isso. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso. Nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba em região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a vistoria do seu carro. Então, venha conversar com ele. Você é lojista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você, que é um consumidor, um público, que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Termina agora o seu CVR Auto. Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então, até o próximo CVR Auto. A Faro Vistorias está aqui.